Item 2, processo 48.500.946.2015.56. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsítios e informações adicionais para a regulamentação da portaria 41 de 2015 do MME, que reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade de permanência da geração atualmente disponível do parque de usinas termoelétricas localizadas na região de Manaus. O diretor relator, doutor José de Rosa. Em 6 de fevereiro de 15, por meio de portaria nº 41, e fundamentado na nota técnica nº 11 de 2015, necessidade de permanência das usinas termoelétricas de Manaus em 2015 do ONS, o MME reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade de permanência da geração atualmente disponível no parque de usinas termoelétricas localizado na região de Manaus, Estado do Amazonas. Inclusive as provenientes de contrato de locação, pelo prazo de até 12 meses. Dentre outros comandos da portaria, constam as determinações para que a ANEL primeiro, aprove e autorize os custos fixos e variáveis associados à geração de energia elétrica. Dois, defina os limites de eficiência e custos associados à geração de energia elétrica, cuja cobertura se dará no âmbito da contabilização da CCE. E tome providências necessárias para a aplicação do disposto na portaria. E por meio da nota técnica nº 19, conjunta entre a SRG e a SM, fizeram análise do assunto e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública para regular os dispositivos da portaria M-641 de 2015, competência da ANEL está no artigo 3º, inciso 19 da lei 9427, no artigo 2º, também da lei de 2111. A procuradoria examinou a minuta da resolução normativa, que será objeto de audiência pública, entender que a matéria será em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vista a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da portaria 41. De modo a cumprir as determinações da referida portaria, a SRG e a SM elaboraram minuto de resolução normativa e propuseram, por meio da nota técnica nº 19 de 15, que ela fosse submetida à audiência pública por intercâmbio documental. E os principais índices da proposta das áreas técnicas estão detalhados a seguir. A primeira, os critérios de procedimento para definição e ressarcimento dos custos variáveis e fixos. A cobertura dos custos nos termos de resolução após efetiva interligação de Manaus ao sistema interligado. Até essa data, os custos são cobertos pela sistemática da CDE. C. Flexibilização de critérios relativos à medição para faturamento e comunicação para despacho ao PRODIST, aos procedimentos de rede do INS e às regras de procedimento de comercialização, devido à temporariedade definida para a prorrogação em 12 meses. D. A utilização de critérios da resolução normativa 427 para definição de valor de custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas. O estabelecimento dos limites máximos de consumo específico de combustível e o valor de referência do combustível. E, por fim, a definição de prazo para envio de valores horários de geração, consumo de energia elétrica, consumo de combustíveis verificado e preço do combustível adquirido. A proposta de resolução dispõe também da forma simplificada e apuração das indisponibilidades pela INS, uma vez que a apuração feita conforme o disposto na resolução normativa 614 de 14, não seria possível definido às flexibilizações do atendimento dos procedimentos de rede. A ANEL será responsável por calcular os montantes mensais de custos fixos e variáveis relativos a cada usina termoelétrica, a serem ressarcidos à Amazônia Distribuidora. E o montante mensal de custos fixos será multiplicado pelo fator de disponibilidade, o FID, de acordo com a fórmula deste. Se a usina termoelétrica disponibilizar em termos de energia menos que 95% da geração possível relativa à potência instalada, ela sofrerá uma glosa proporcional à sua receita fixa. Recomenda-se, portanto, a abertura da audiência pública por intercâmbio documental a fim de colher subsídio para a devoração de resolução normativa que trata a portaria, tendo em vista que essa portaria já está vigente desde a sua publicação, o que tornou possível desde então, a prorrogação dos contratos da Amazônia Distribuidora com usina termoelétrica. E as superintendências sugeriram, e eu acato, que a audiência pública tenha duração de dez dias. É urgente a publicação da resolução normativa que venha regular de forma, não, venha regular a forma de análise dos custos das usinas termoelétricas e seus ressarcimentos. Devido ao escopo do normativo em tela, as áreas técnicas também propuseram e eu acolho a dispensa da apresentação de análise de impacto regulatório, a que se refere à norma número 40, em razão de a portaria não ter dado margem anel para análise dos benefícios de continuidade de geração termoelétrica do sistema da Amazônia Distribuidora, uma vez que ela já reconheceu essa necessidade. De modo geral, a anel ficou limitada ao estabelecimento dos critérios de cálculo de eficiência da geração, o que é uma tarefa objetiva, sem muita flexibilidade na definição de critérios. E a portaria 41 já determinou a forma de ressarcimento pela geração de energia. O que se dará por ISS, por restrição de operação no âmbito sim, e também sem margem de análise de conveniência para a ANEL. E por fim, os dados, os itens anteriores e a urgência na publicação da resolução normativa, não restou a ANEL outra alternativa que não fosse de manter os critérios já atendidos pelos usinos termoelétricos no que diz respeito à definição do valor de referência de combustível e dos limites de consumo específico do custo de geração estabelecido pela resolução 427, já atendido por essas usinas, enquanto não interligados ao SIM. Em face do exposto e considerando o que corra do processo em tela, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental entre 19 e 28 de março de 2015 para colher subsídios para a elaboração de resolução normativa que estabeleça critérios e procedimento para definição e ressarcimento de custos fixos e variáveis da usina termoelétrica que trata a portaria número 41 do MME. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período entre 19 e 28 de março de 2015, para colher subsídios para a elaboração da resolução normativa que estabeleça critérios e procedimentos para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétrica de que trata a portaria do Ministério de Minas e Energia número 41. Próximo item.